Dia de jogo, vocês já sabem o que que tem, exatamente, 3 pontos responde, onde os membros do canal mandam algumas questões pra gente debater, pra gente responder junto com vocês, e fica o convite, vocês vão ver os planos aí embaixo, virem membro do canal, é muito, muito, muito importante que vocês possam ajudar a gente a aumentar essa comunidade, a ganhar um dinheirinho a mais, e vocês tem uma série de vantagens como essa, participar aqui do nosso conteúdo, ter informação em primeira mão e tudo mais. É, vamos lá, o Vitor Roque tem mais chance de sucesso na Espanha ou na Inglaterra? Primeira pergunta, ela já tem que ser do Vitor Roque, né, e eu acho que essa discussão, ela vem virando uma discussão muito boa, porque, assim, acho que a torcida do Atlético, ela aceitou a venda do Vitor Roque, né, beleza, o garoto vai embora, o garoto vai voar a sua carreira aí, e acho que o sucesso, ele é eminente em qualquer lugar que ele vá, só que existem clubes interessados na Espanha, principalmente o Barcelona, e eu acho que quando você fala de Espanha ou Inglaterra, eu acho que você tem que contextualizar os clubes, né, então você tem um Barcelona que não vive seu momento de ouro, você não tem um Barcelona que viveu, assim, momentos que viveu na sua história recente, muito também graças ao Messi, né, o Messi era um cara que potencializava muito o Barcelona, e você tem na Inglaterra times emergentes, pelo menos nesses últimos anos, que eu acho que podem ser caminhos melhores pro Vitor Roque. Viu o Vitor Roque num Arsenal, viu o Vitor Roque num Newcastle, eu acho que ele chegaria, encontraria um ambiente mais leve pra ser esse jogador que ele promete ser, e que com certeza vai vir a ser. Acho que a marcação no futebol espanhol não é tão branda quanto se pensa, cada vez você tem um jogo com menos gols no futebol espanhol, você tem o jogo com mais gols no futebol inglês, a média de gols da Premier League é maior, então acho que isso pra um atacante é muito importante, então, entre La Liga e Barcelona, e entre Newcastle e Arsenal, que aparecem como esses grandes favoritos pra saída do Vitor Roque, eu optaria com mais tranquilidade de ver um Vitor Roque na Premier League, acho que não é a melhor liga do mundo à toa, sabe? Vamos pra segunda pergunta, rapaz, qual o pior jogador do Atlético hoje? Vocês gostam de definir jogadores por rótulos, né? O pior jogador, ou o melhor jogador, que me vem na cabeça que daqui a pouco alguém vai estar me cobrando aqui embaixo, ah, mas você não chama ninguém de bagre, e eu realmente não acredito nesse termo bagre, mas hoje, dentro de campo, assim, nesse atual momento, quem vem sendo o pior pra mim é o Pedrinho, Pedrinho, nesse começo de temporada, eu acho que ele vem comprometendo mais do que qualquer jogador, tanto que, se eu não me engano, dos 6 gols que o Atlético tomou na temporada, 4 foram pro lado esquerdo, e assim, é um número que assusta, sabe? É um número que chama muito a atenção, mas óbvio, é um jovem, vai amadurecer, início de temporada ainda. Eu acho que, por retrospecto, é o... é o Pedro Henrique. Pedro Henrique me incomoda muito, até pela história na final da Libertadores, até pelo tamanho da cagada que o Pedro Henrique acabou cometendo. E pra terminar, tem o... e pra terminar, tem o Hugo Moura, né? O Hugo Moura também é um cara que me incomoda pela pouca mobilidade dele, é um cara que joga numa posição onde é muito necessário você ser dinâmico, você se movimentar, e o Hugo Moura, ele meio que parou no tempo, assim, no Atlético, desde que ele foi contratado, é uma queda muito grande, é uma queda muito considerável ali em relação ao que o Hugo Moura entregava e o que o Hugo Moura, ele passa a entregar. Então, eu acho que o pior jogador do Atlético fica entre esses três nomes. Tenho certeza que o pessoal vai pensar no Cittadini, tenho certeza que o pessoal vai pensar no Cirino, mas assim, nesse momento, acho que são os três que contribuem menos, ou pelo menos tem um estrago maior ali quando fazem as cagadas dele. Pergunta boa agora sobre tática, hein? Com dois meias, o cap não fica mais fragilizado por depender mais dos laterais o ponto fraco nesse início de campeonato? É que eu fico pensando, depender no quê? Depender pra atacar? Acho que com dois meias você até tira um pouco da responsabilidade desses laterais pelo lado, sabe? Eu não acho que você cria essa responsabilidade nos laterais jogando com o Vitor Bueno e Teranjo, por exemplo. E de qualquer maneira, os pontos eles vêm por dentro, então a movimentação dos laterais ela não muda. Então não acho que muda muito essa questão no esquema não. Acho que com dois meias a gente tem mais gente numa zona muito importante, que é a zona central, a gente consegue construir melhor, a gente tem superioridade numérica, a gente se acha mais fácil, a gente se conecta mais fácil, por isso que eu venho ficando bem fã assim do esquema. Boa pergunta, inclusive, tá? Canobi poderia evoluir ainda mais? Qual será o teto do jogador? Será que está próximo? Não está? Eu acho foda a gente falar de teto de um jogador com potencial do Canobi no campeonato paranaense, tá? Eu acho que assim, essa versão que a gente vem vendo do Canobi desde que começou 2023 é a melhor versão que a gente viu até agora do jogador, concordo, tô super de acordo. Mas falar que já bateu um teto, eu fico um pouco incomodado com isso, eu não acho que ele tenha chegado perto de teto, cara. Eu acho que o Canobi, naturalmente, se ele desempenhar tudo que ele vem desempenhando no campeonato brasileiro, eu acho que ele já vai estar fazendo mais. Então minha expectativa é de um Canobi que vai precisar ser melhor pra continuar produzindo mesmo conforme o nível de competitividade fomentando, sabe? O Canobi, assim, ele pode vir a ser, ou pode vir a se consolidar como um dos melhores jogadores do Atlético, do elenco como um todo, né? Hoje, não sei se ele já é um desses melhores jogadores, mas eu acho que pode vir a ser dinâmico, intenso, veloz, vem jogando bem por dentro, vem fazendo gols, vem aparecendo bem na área. O Canobi tem muitas características interessantes ali. E tem outra pergunta falando sobre o Canobi. O Canobi e o Quidd podem jogar juntos em que situação? Acabei de falar que eu gosto mais do esquema de dois e meias, mas eu acho que em qualquer situação, assim. Eu acho que são pontas bons. Jogadores bons, eles podem jogar juntos em qualquer contexto. Acho que... Tô tentando pensar. Quando você for atacar mais pelos lados, mas, assim, de qualquer forma, o jogo pelos lados, ele é muito parecido. Se a gente joga com dois pontos ou dois meias, então... Não vejo uma situação específica pra Canobi e Quidd. Eu acho que é questão física, é questão de momento de jogo, sabe? Acho que quando você quer ter mais um contra um, quando você quer ter mais amplitude, enfrentar defesas mais fechadas, talvez possa ser um cenário. Porque você abre bem os dois, arregaça a defesa adversária e começa a criar... E começa a criar linhas de passe. Então, acho que pode ser um contexto pensado. Quando a amplitude da defesa, ela tiver com cinco, seis jogadores ali. O Atlético precisa de um ponta canhoto? Precisa é foda, mas eu acho que o Atlético precisa de mais um ponta, sim. Não acho que seja especificamente canhoto. É bom você ter um ponta canhoto. A diagonal do Nikon era muito bem feita. Mas, achar jogadores canhotos de maneira geral é algo mais difícil, né? Então, sinto que, assim, não precisa ser canhoto, mas um ponta seria de muito bom grado aí pro elenco, até com a saída do Vitinho. Chegou o momento, pergunta KTO. Pergunta KTO da semana. Qual a aposta mais fácil de ganhar? Imagino que ele esteja perguntando do mercado, imagino que a KTO esteja perguntando da onde dá pra tirar mais dinheiro. Cara, eu gosto muito do mercado de gols, tá? Eu acho que o mercado de gols, ele não necessariamente influencia no resultado da partida. E eu acho que você consegue prever um pouquinho mais o mercado de gols. Eu acho que, assim, mais de um e meio é uma odd muito boa pra se apostar sempre. Não, mais de um e meio é um mercado muito bom pra se apostar sempre. A maioria dos jogos tem mais de um gol e meio, sabe? Então, eu observo que vem muito desse cenário. Óbvio, você tem que estudar o mercado, você tem que estudar a liga que você tá apostando. Liga alemã é muito boa pra você apostar mais de um e meio. Liga portuguesa é muito boa pra você apostar mais de um e meio. Liga do Qatar é muito boa pra você apostar mais de um e meio. Liga dos Emirados Árabes é muito boa pra você apostar mais de um e meio. Ligas frágeis, ligas pouco competitivas. Liga holandesa é ótima pra você apostar mais de um e meio. Tá aí rodadas e rodadas na liga holandesa que, cara, apostando mais de um e meio você vai fazendo dinheiro. Então, assim, na minha visão de apostador é por aí, sabe? Na minha visão de apostador é por aí. É, vamos lá, um segundo. Vamos voltar agora a responder as perguntas dos membros, né? O trabalho do Turra tem sido satisfatório até aqui considerando apenas aspectos táticos? Acho que sim. Acho que o Turra, ele dá duas vertentes ao Atlético. Um Atlético que joga reagindo mais, um Atlético que joga mais em transição, um Atlético que tem mais a bola, um Atlético que tem mais controle do jogo. Dá pra ver esses dois Atléticos no time do Paulo Turra, às vezes jogando com dois meias, às vezes jogando com dois pontas, às vezes jogando com dois centro-avantes, às vezes jogando com três volantes. Então, o Turra, ele já testou várias possibilidades. O Turra já testou e, de certa forma, deu certo ali várias formações. Terães por dentro, Terães por fora, Vitor Bueno por dentro, Vitor Bueno por fora, Canói por dentro, Canói por fora, sabe? Coelho pelo lado, Coelho pelo outro. Então, assim, acho que realmente vem sendo um laboratório nesse sentido. E fica muito claro que o Atlético, ele vai buscar superioridade numérica e passa a deixar de ser um Atlético só de duelos, né? Agora também se torna um Atlético de mais controle de bola, um Atlético mais ofensivo. A torcida queria muito um Atlético mais ofensivo. E eu acho que o Paulo Turra, ele conseguiu entregar isso. É um dos melhores ataques da Série A até agora no Brasil. Então, assim, estamos juntos com o nosso próprio Paulo Turra. Testaria Renan Viana contra o Cascavel, talvez contra o Londrina na primeira fase? Acho que o Arreagada tá na frente, tá? Acho que o Arreagada, ele tá na frente do Renan. Então, acho que se fosse pra fazer um teste, eu pensaria primeiro no Luciano, depois no Renan. Por que o Atlético não conseguiu manter o estilo de jogo de 2019? Resposta já fácil. Porque a gente não tem um Bruno Guimarães. Ah, Thiago, o Bruno Guimarães era tão importante assim. Era. O Atlético em 2019 tinha um cara que acelerava muito o jogo. Tinha muito essa capacidade de acelerar o jogo, seja com a bola do pé, seja através do passe. E quando você perde um cara dessa função, quando você perde um cara com essa dinâmica, não é fácil achar. Óbvio que a gente teve temporadas depois com investimento não tão alto e acho que 2022, 2023, a gente volta a se aproximar de nível desse time de 2019. Mas é importante a gente lembrar. Em 2022, 2023, a gente também tem um ritmista. Então, essa peça do ritmista, ela é a chave para o Atlético ter um futebol agradável. Então, acho que a saída do Bruno, esse gap até o Fernandinho chegar, agora o time está se adaptando novamente, enfim. Acho que deu para entender, né? Tamo junto, é nóis, rapaziada.